E o Gabigol já pode voltar a treinar e a jogar pelo Flamengo. Mauro, a gente vai falar, claro, da venda do Cruzeiro, né? Pelo Ronaldo Fenômeno, vendeu pro Pedro Lourenço, que é dono de uma mega rede de supermercados lá em Belo Horizonte. Minas Gerais, na verdade, não Belo Horizonte. Agora, antes, como você não tava aqui no programa ontem, eu queria que você falasse desse atual momento do Flamengo, né? O Tite vem sendo muito questionado, o Tite que poupou jogadores, porque o que eu falava aqui no programa, eu acho que o Flamengo, desde que ele entrou nas competições brabas, como a gente diz, o Flamengo não rendeu. Ele jogou mal contra o Atlético Goianiense, ele jogou mal contra o Palmeiras, ele jogou mal contra o Botafogo, ele jogou mal contra o Bolívar, ele jogou mal contra o Milionários, com um jogador a mais. Ele cedeu um empate com o Atlético Goianiense, a mesma situação com um jogador a mais. Quase que o Flamengo perde o jogo pro Atlético Goianiense, e teve aquele jogo contra o Palestino e o jogo contra o São Paulo, que eu acho que salvam um pouco. É o que eu falo, eu acho que o Tite tem que ser criticado, eu até vi um trecho que você falou, né, na sua live. Tem que ser muito criticado, mas também concordo, não dá pra demitir. Agora, como que pode se cobrar do Tite, Mauro? Tem que vir a diretoria do Flamengo e falar com ele, como você falou que teria que falar com o Gabigol. Será que tem que vir alguém e falar, Tite, vem cá? O estilo de jogo do Flamengo é um estilo um pouco mais ofensivo. Precisa propor um pouco mais o jogo. Eu sei, o seu estilo pode ser não levar gol e depois fazê-lo. Só que até gol tá sofrendo, né, Mauro? Flamengo agora, nesses jogos, sofreu sete gols. Flamengo tinha sofrido um no Campeonato Carioca. Por que essa queda de rendimento, de repente, desse Flamengo? E outra coisa, né? Os jogadores do Flamengo precisam começar a ser cobrados com efetividade. Porque os caras não jogam. Os caras ganham uma fortuna e não jogam. A gente vê lá Huck, Paulinho, Scarpa, o próprio Rafael Veiga. Dizem que ele não jogou bem contra o São Paulo. Mas ele cobrou o escanteio na cabeça do Gustavo Gomes, que quase saiu o gol. E ele faz uma jogada bonita no gol que o Henrique perdeu. Os caras sempre criam alguma coisa. No Flamengo, a Rascaeta parou de jogar. No Flamengo, o Gerson parou de jogar. No Flamengo, a gente fica assistindo e se pergunta por que esses caras não jogam mais tanto quanto jogavam no Flamengo. O caso do Gerson acho que é diferente porque ele voltou agora de uma cirurgia, né? Ele é um jogador que tá numa retomada, né? Bem, eu acho o seguinte. Essa cobrança maluca aí de fora Tite, hashtag, você não é maluquice, você é doideira, isso é uma coisa sem cabimento nenhum, no termo do nosso sentido. A montagem de uma equipe de futebol, ela não é assim tão linear, né? Você começa, você vai subindo, com uma construção de uma casa, um andar, outro num prédio. Não, às vezes você tem acidentes de percurso, você tem estratégias que você tenta colocar em prática que não funcionam, você tem que mudar. Eu acho que a conversa com o Tite, se alguém tiver condições de ter esse tipo de conversa, é, você tá jogando no 4-3-3, não tá funcionando, o time tá cruzando muita bola, não tá criando. O que você tá pensando em fazer? Mudar o desenho tático, jogar no 4-4-2, no 4-2-3-1, como jogava o Corinthians desde 2015, o último time que ele treinou antes da seleção brasileira, e com êxito. E ouvir, e conversar, trocar ideia, e caber ele fazer isso. Mudar a forma de jogar, buscar outra. Eu acho que o Flamengo tem que ter meio campo mais cheio e mais criação. Acho que o Flamengo tá com muito jogo pelas pontas e cruzamento. É correria do Bruno Henrique de um lado, e o Zaraújo cortando pra esquerda e cruzando, ou tentar bater no gol. Aí tem algumas coisas assim. Eu critiquei bastante a quantidade de jogadores poupados no jogo contra o Bolívar, nem terem viajado, achei aquilo um absurdo. Se o cara tá sendo preservado porque tem a minutagem, desgaste, mas pode jogar alguns minutos, viaja. O cara viaja e fica lá. Se ele não vai jogar, então vai jogar alguns minutos, é outra história. Agora, nem viajar, achei demais. Achei o fim da picada aqui. Esse é um ponto. Aí chega no domingo, dois caras que não viajaram saem machucados. Puga e o Arrascaeta. Aí eu penso, pô, será que o cara tem razão? Porque dois saíram machucados, né? E o Arrascaeta não jogou duas quartas-feiras seguidas, porque ele não enfrentou o São Paulo. E você machucou no domingo, não conseguiu terminar o jogo. Aí eu penso, até que ponto o Tite tem razão aí? Porque ele poupa o jogador. Aí dois saem machucados. E o físico do Arrascaeta já estava péssimo desde o ano passado, né, Mauro? Aí no Carioca ele estava até bem, terminando os jogos e tal. Então, assim, envolve os jogadores também. Se o jogador está mal, o que acontece? Sobrecarga de treinamentos, não está se cuidando. O que ocorre também? Questionar o jogador. O que é que o jogador está sempre machucado? Está sempre com problemas de lesão? O que é que acontece? Ele é muito frágil? Eu repito, ele não está fazendo direito o que ele tem que fazer. Não sei. Aí o Flamengo tem que discutir isso internamente. Agora, o único jeito de corrigir isso é trabalhando e esperando que as coisas se modifiquem. Melhor aí. Não dá para ficar trocando toda hora de técnico. Não dá para o Flamengo continuar sendo refém desse tipo de coisa. Toda hora manda a técnica embora, troca. Não dá. Não dá. Ah, eu não gosto do Tite. Ah, o outro gosta do Tite. Pode ficar ouvindo o torcedor. E aí você tem um monte de gente também que se alimenta da crise e ficam ali turbinando crise, aumentando crise, porque eles é interessantes, por alguma razão. Mas tem que ter calma, paciência. E acho que deveria, até questionei a pessoa do clube ontem, por que não vai nenhum dirigente dar a cara nessa hora? Vai aparecer na coletiva ali e falar, cara, ele não enche o saco, vamos seguir aqui, ponto final. Mas é para cumprir, fazer que nem o Marcos Braz que falou que ia pular de paraquedas com o o Rogério Semi e aí ele ficava sozinho do avião. Abriu. Paraquedas ficou só para o Rogério Semi. E furrou o Rogério Semi e ele ficou na aeronave. Ele ficou na aeronave. Ele não pulou fora, não. Então é para cumprir. Se é para bancar, é para bancar. Mas veja de outro jeito. Aí o resto é tempo, é trabalho. Agora o Tite tem que mudar. Ele tem que buscar soluções. Ele sinalizou isso na última coletiva. Ele falou sobre, nas entrelinhas, para mim ficou bem claro que ele vai tentar algumas alternativas, talvez já amanhã contra o Amazonas na Copa do Brasil. O time mude de postura, né? O desenho tático, a formação. Não deve contar com o Arrascaeta e com o Puga. Então já vai ser forçado a fazer algumas mudanças. E alguns jogadores acabam sendo criticados. Aí você vê como é que os caras só querem criticar. Aí reclama do Luiz Araújo. O cara é o único que chuta no gol. Eu também acho. É o único que busca jogo. Ele pode não ser muito inteligente. Sim, ele comete erro. Mas ele é o único que busca o jogo. Mas ele tenta. O coitado do rapaz tenta, pelo menos. E o único lance bom, realmente, do jogo no domingo, do lado do Flamengo, foi o gol que ele quase fez uma bela jogada, uma bela trama ali, que ele finalizou rente à trave. Ele, pelo menos, tenta. O rapaz tenta. Você vê, o Cebolinha está fazendo falta. Vinha jogando bem. Mas não dá para o Pedro sumir do jogo como sumiu. Entendeu? O Arrascaeta não participava da partida como não participou. Tem muita coisa ali que está errada e ele vai ter que corrigir. Agora, não espere também que o Tite fale isso em coletivo. Ele vai falar isso na coletiva, né? Ele vai tentar resolver lá dentro. O que eu sei, até falei com uma pessoa do clube ontem, falei, olha, como é que é o ambiente? O do São Paulo era péssimo. Esse cara até na época me confirmou. Você mesmo me confirmou que era um lixo. Falei, não, muito bom. Não tem problema nenhum com os jogadores, não. Os caras se entendem, gostam dele, ouvem, não tem nada. Pode ter sempre um ou outro que tosse o nariz. Os caras que não estão jogando, ficam insatisfeitos. Mas problema do grupo com ele não tem nenhum, segundo essa fonte que me passou. É, o que me incomodava um pouco, né, é esse negócio da ciência. Porque o Flamengo é o único, né, Mauro? Que já tá reclamando em abril, você vê Hulk voando, Paulinho voando, Escapa voando. Aí no Palmeiras, o Veiga cai de rendimento, mas continua jogando. No Flamengo, e não é só com o Tite, é com todo mundo. Os recursos científicos, eles são importantes e eles ajudam você a definir muitas questões na hora de definir a escalação, quem fica, quem joga, quem não joga. Só que a ciência te dá as informações e aí você lida como você quer. Você foi num médico e fez um tratamento agora, né? Se fosse um outro médico, talvez o cara não quisesse fazer a cirurgia, quisesse fazer um tratamento conservador, né? Cada médico, você tem um irmão médico. Então, pô, cada médico tem uma forma de trabalhar. E todos têm acesso às mesmas informações. Então, cada um trabalha de um jeito. Acho que essa é a questão. Uma comissão técnica, de repente, quer preservar mais, a outra quer preservar menos. Agora, tudo que aconteceu na quarta e as críticas que nós fizemos ao Tite por poupar os jogadores, passa a fazer um certo sentido quando dois jogadores saem machucados. E dois que foram poupados. E dois que foram poupados. Você vai pensar, e se eu não tivesse poupado? Agora, por que que estão assim? O que que acontece com eles? Esse é o meu negócio. Por que que os jogadores de Flamengo parecem de vidro? Eles quebram mais do que os outros times. Os jogadores, alguma coisa pode estar errada também. O cara também tem que se cuidar. De repente, alguma coisa não está fazendo direito. Não sei, não sei. Aí, ele tem que descobrir. E aí, ele tem que descobrir.